Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que desenho fofinho que eu trouxe para pintar com vocês hoje pessoal. Vocês sabem né, temos muitas bailarinas por aqui, mas só que essa bailarina é um pouquinho diferente. Por que? As outras bailarinas tem cara de menininhas né pessoal? Essa bailarina aqui, ela tem cara de bonequinha, olha que fofinha. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Ah, que bom que vocês gostaram. Então pessoal, se vocês gostam de assistir vídeos aqui do canal, de pintar desenhos com a tia Dai, não esqueça de deixar o seu gostei tá bom? O gostei é o joinha para cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o Youtube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, sempre quando a tia Dai postar um vídeo novo, ele vai enviar para você. Mas é claro, você não pode deixar de se inscrever no canal tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. É só clicar aí embaixo no botão de se inscrever, tá bom? É de graça, não paga nada e é muito fácil. Bom, a nossa bailarina, eu fiz ela com cabelinho amarelo e com a parte de cima e o sapatinho com rosa escuro. E agora, a sainha, eu vou fazer com rosa mais clarinho, para deixar o nosso desenho mais charmoso. As bochechinhas, eu também vou fazer de rosa clarinho e os detalhes da sainha embaixo, eu vou colocar o rosa escuro, para poder combinar com o colar da bailarina e com o sapatinho da bailarina, tá bom? O que vocês estão achando do nosso desenho, pessoal? Eu tô achando que a nossa bailarina tá ficando maravilhosa. Fiz também o lacinho de cima do coque do cabelo dela de rosinha, tá pessoal? E o nosso desenho tá quase pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!